Música Fala galera do YouTube, aqui eu falo junto com o Vitorio X e estou começando mais um vídeo E bom galera, hoje estou fazendo um vídeo diferente para vocês, porque faz tempo que eu não trago vídeo aqui para o canal E hoje galera estou fazendo um compilado de vídeos que eu estou postando no Instagram e no TikTok E se você não me segue no Instagram ou no TikTok, está aparecendo aqui em cima para você me seguir em todas as minhas redes sociais Lá no Instagram eu estou postando Reels todos os dias, às 15 horas da tarde Então galera, para vocês não perderam nada do que eu posto, vai lá me seguir e não percam nada, nada, nada Galera, eu estou postando ultimamente vários Reels e vários TikToks Porque agora o TikTok é uma rede social famosa né Eu não quero ficar para trás dessa, então estou postando vídeo todos os dias em todas as redes sociais Menos aqui no YouTube, porque no YouTube dá um pouco mais de trabalho Porque aqui eu posto uma vez por semana, porque aqui o conteúdo é exclusivo e mais preparado para vocês E galera, então, hoje estou trazendo um compilado de vídeos do Reels, como eu falei para vocês Que são vários vídeos que eu gostei essa semana inteira, lá no aplicativo Vizinho Agora vocês vão ver ele Então, largo de enrolação e bora para o vídeo E aí 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 Primeiro Primeiro Higienize a mão com água e sabão ou álcool em gel Segure a máscara apenas pelos elásticos Não toque na parte central E lave as mãos novamente logo depois E aí E aí E aí E aí O doutor, quando eu sarar, eu vou poder tocar violão? Claro, com certeza. Caraca, doutor, que massa. Eu nunca tinha tocado antes. Gente. Galera, olha que interessante. O que é isso? Uma moeda, né? E o que é isso? Um livro. E isso daqui? Um desodorante, correto? Agora me fale o nome de uma fruta. É dois cliques na tela, quando você tiver pensado. Você pensou em maçã. Se eu aceitei, me segue aqui. Valeu. E foi isso, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que não assistam o meu canal. Me diga para, por favor, se inscrever, porque isso ajuda bastante. E vocês não percam nada do que eu posto aqui. Porque quando você está inscrito, você recebe as notificações. E quando as pessoas não estão inscritas, elas não recebem as notificações. E chegou o vídeo novo de um vídeo artista. Então, galera, para vocês não perderam nada, clique no botão vermelho que está aqui embaixo para se inscrever no canal. E nunca perdi mais nada. E foi isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.